Muito boa noite a todos. Eu sou a Daniela, sou a enfermeira e sou mãe e acima de tudo também sou uma pessoa muito criativa e gosto de fazer artes decorativas. E quero-vos falar também, então, o meu propósito de vida é também promover a saúde através da arte. Para falar-vos da arte, da saúde, vou-vos falar primeiro da doença. E então nós vivemos num mundo muito acelerado, cheio de tarefas, o stress está a invadir-nos e realmente o stress é a doença do século XXI. E temos todos estes medos, estas ansiedades, estas preocupações que fazem parte da nossa vida e que nos causam doenças. E ainda mais preocupante do que o stress nos adultos é o stress nas crianças. E nós todos como pais devemos ter isso em atenção e fazer algo para mudar. Algo para eles não viverem neste mundo stressante. O stress causa muitos sintomas. Há alguns dos sintomas a irritabilidade. Muitas das vezes a violência e a agressão vem desta irritabilidade que está cá dentro das pessoas e também das crianças. Os problemas digestivos, como as gastrites e as diarreias, etc. Então o que temos que fazer? Temos que diminuir este stress das nossas vidas. Temos que começar a viver. Temos que começar a aproveitar a vida bela que temos, as coisas belas que temos, o arco-íris. E então cá está. Temos que colorir a nossa vida. Através das emoções positivas, da nossa alegria, da paz, do nosso sorriso. E também através da arte-terapia, por exemplo. Que é isso que eu vos venho cá falar especificamente. A arte-terapia, relacionada com as várias artes. Artes também, por exemplo, a fotografia, que não está aqui. São inúmeras artes. Terapia, que é tratamento para doenças. Portanto, a arte serve como tratamento para doenças. E está indicada em muitas coisas. Já é usado nos hospitais, inclusive, começou por tratamento dos doentes psiquiátricos. A nível da oncologia, na pediatria oncológica, é muito, muito usada. A nível de empresas, por exemplo, a Google, tem um ambiente muito criativo, de muita música, diversão, para estimular a criatividade. Realmente, a arte-terapia serve para quem? Serve para toda a gente. E não tem contra-indicações. Portanto, só pode ser mesmo bom. Realmente, qual é o benefício da arte? O processo de criar é terapêutico e melhora também a nossa capacidade de lidar com o sofrimento, com o stress. Eu própria já passei por uma situação muito complicada com o meu filho. E foi as minhas criações, a minha bijuteria, que me ajudou a lidar com esta doença complicada e que me diminuiu também as preocupações, porque eu estava focada em criar, não nas preocupações e na ansiedade. Então, tem muitos benefícios de dar-nos equilíbrio emocional, promove o nosso bem-estar, a nossa autoestima e melhora a nossa qualidade de vida. Venho-vos falar agora de uma história real. Este menino chama-se Aiden, tem 5 anos, é americano, tem uma leucemia e ele lembrou-se, através do seu gosto pela pintura, fazer desenhos porque a sua família estava a passar dificuldades em pagar os seus tratamentos. Então, ele fez desenhos, pensava em fazer 60, mas fez 200... não, fez 2.460. Todos foram vendidos pela internet e ele conseguiu angariar mais de 20 mil euros. E, portanto, esta é uma maneira simples de como, através da arte, podemos fazer algo de bom e superar a doença. Arte de terapia onde? Em qualquer lado. Pode ser feita de uma forma formal, porque temos também a Associação de Arte de Terapeutas, que é em Portugal. Também de uma forma informal, nós próprios, cada um de nós, fazer em casa, quando nós quisermos, especialmente quando estivermos tristes, desanimados, inclusive com as nossas crianças, se acharmos que elas estão desanimadas e tristes e estressadas, toca a pegar em marcadores, toca a pintar e libertar estas endorfinas, que são as hormonas da felicidade, são as hormonas que nós libertamos quando estamos a fazer algo que gostamos, seja o exercício físico, seja criar alguma coisa. Porque realmente o mais importante é que nós temos que nos decidir a ser felizes, porque isto faz bem à nossa saúde e, acima de tudo, faz bem à saúde das pessoas que nos rodeiam, dos nossos amigos, da nossa família. E, como dizia Denise de Silveira, o que cura é a alegria, o que cura é o afeto, o que cura é a arte, o que cura é tudo que é de bom na vida e que nós devemos abraçar. Muito obrigada. Eu gostava também de agradecer à equipe Ignite, porque eu só há cinco dias é que mandei a minha candidatura. Isto não era para se dizer. Mas pronto, eu achei que era pouco tempo, mas eu, pronto, ok, vamos lá, vamos entrar na maloqueira, porquê não? E, basicamente, eu estou aqui a cumprir um sonho. Um dos meus sonhos era estar no Ignite a falar, se Deus quiser, e de estarem mais. E, pronto, o meu propósito de vida, não cheguei bem a explicar, mas o meu propósito de vida é promover a saúde, promover o bem-estar das pessoas, promover a felicidade. E, já que eu lido tanto com a doença, eu gostava de mostrar às pessoas que, às vezes, evitar a doença é fácil. E que nós devemos viver bem cada dia e aproveitar o que nós temos, porque o povo português é tão pessimista e temos tanta coisa boa a dar graças. E é um bocadinho essa a minha missão e o que eu gosto de fazer e o que eu pretendo fazer. Obrigada pela vossa atenção. Aplausos